Para se candidatar a uma das vagas, é necessário que o aluno tenha feito o exame nacional do ensino médio Enem de 2017, com um mínimo de 450 pontos e nota superior a zero na redação. É importante lembrar que as notas de outras edições do Enem não valem para pleitear uma bolsa. Só podem participar alunos brasileiros que não possuem curso superior e que tenham cursado o ensino médio completo na rede pública ou como bolsistas integral na rede privada. Também podem solicitar uma bolsa alunos que fizeram parte do ensino médio na rede pública e a outra parte na rede privada na condição de bolsista, ou ainda que sejam deficientes físicos ou professores da rede pública. Para ter direito à bolsa integral, o candidato precisa comprovar a renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, já para as bolsas parciais de 50%, a comprovação da renda familiar por pessoa é de até três salários mínimos. O nosso objetivo é garantir o acesso do estudante à educação superior. Para isso, o Ministério da Educação tem três grandes opções, três programas. Primeiro é o Sisu, vagas públicas, depois o Prouni, que é a concessão de bolsas, e por fim, o financiamento estudantil, que é o FIES.